Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo da nossa série de Shell Script. Se você não viu os outros vídeos, eu tenho um vídeo aí sobre um script que eu fiz para fazer a cotação do Bitcoin, um backup de músicas .mp3 que também está aí no canal, tá? E eu não lembro se tem mais algum outro vídeo, mas se tiver, pode dar uma olhada aí que certamente vai te ajudar, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo, tá galera? Porque, assim, eu vejo uma grande dificuldade nas pessoas em conseguir desenvolver alguma automação para si próprio. A gente não consegue identificar o problema em si e tentar bolar alguma solução para aquilo ali, né? A gente não tem essa coisa de automatizar, automatizar, automatizar. E é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, eu demorei para pegar aquela engrenagem, assim, de conseguir ter uma autonomia e poder desenvolver as minhas próprias automações. Então, nesse vídeo eu quero mostrar mais uma automação que eu fiz, tá? Para o meu trabalho diário, que é basicamente um conversor de vídeos para que eu possa importar no DaVinci Resolve, que é o programa que eu utilizo para editar os vídeos, tá? Ele só aceita um formato bem específico de codec, então eu tenho um script que faz a conversão disso de forma recursiva, em várias pastas ao mesmo tempo, para que eu não precise ficar fazendo isso manualmente um a um, tá? Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário com alguma sugestão de vídeo e também me siga no Instagram, MatheusLinuxUnderline, lá eu estou fazendo sorteios de voucher de provas de certificação, estou fazendo mais conteúdos e interagindo com a galera, tá? Então me segue lá que está bem bacana. E só explicando, então, um pouco mais detalhadamente o que é o problema em si, Bom, existe um script que foi desenvolvido pela galera do Diolinux, tá? Que foi descrito em um post, inclusive eu fiz um post no meu blog sobre isso, apontando para esse post do Diolinux, que fazia a conversão dos vídeos para o DaVinci Resolve. O problema é que aquele script funcionava somente em um diretório, você colocava os vídeos naquele diretório, colocava o script no mesmo diretório, e aí você tinha que executar, mas ele só faria para aqueles arquivos dentro daquele mesmo diretório, né? Daquela mesma pasta. No meu caso, o que eu queria fazer era a mesma coisa, mas em várias pastas de forma recursiva, tá? Por que isso, tá? Eu geralmente gravo cinco vídeos, e depois eu edito isso por um mês, e depois gravo mais cinco, e assim por diante. Então eu queria converter todos esses cinco, tá? E eu não tenho só um formato específico, são arquivos .mkv, arquivos .mkv, arquivos .mp4, então eu queria fazer isso de forma recursiva. Basicamente, eu peguei um pouquinho desse script que foi desenvolvido pela galera do Diolinux, que ficou muito bom, dou os parabéns aí para a galera que desenvolveu, e modifiquei, basicamente adaptei o meu uso diário, tá? Então, essa forma de pensar que eu quero passar para você, tenta pensar em algum problema de fato que você tem, procura talvez alguma solução que já exista para isso, né? Ou modifique alguma solução que já existe, ou crie uma nova, enfim. Você tem vários caminhos aí que você pode seguir nesse caso, tá? Então agora, na nossa parte prática, a gente vai analisar um pouco mais de perto desse script aí, lógica que eu utilizei, óbvio que tem bugs, tem erros aí, mas por meu uso diário isso já funciona muito bem, tá? Eu gastei em torno de, sei lá, quatro ou cinco horas para pensar nessa solução e desenvolver, e aí desenvolver, mas ficou muito bacana e tem me ajudado muito, tá? Então é isso aí, vamos para a parte prática agora, pode cortar. Muito bem, pessoal, então só para você entender exatamente qual que era o problema que eu estava enfrentando e como eu consegui resolver isso por meio de um script em shell, tá? Basicamente, o script da galera do Diolinux era você pegar aqui um diretório específico, você cola o script dentro dessa pasta e executa, ele vai converter tudo que está aqui dentro dessa pasta, vai colocar dentro dessa pasta convertidos, tá? O ponto aqui é, eu teria que fazer isso para todas essas pastas, ó, crontab, curso, nextcloud, pipe, que são vários vídeos diferentes que eu faço. Então, o que eu fiz? Eu criei um script onde eu vou passar um diretório, ele vai fazer isso recursivamente em todos os diretórios que tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou passar esse diretório que eu tenho aqui agora, que é o Videos for Festers editando. Ele vai pegar o crontab, vai criar um diretório convertido e vai converter. Vai vir no diretório curso, vai criar um diretório convertido dentro de cada um deles e vai converter, aqui também. Então, ele faz isso recursivamente dentro de todos os diretórios do diretório que eu passar para esse script, né? Então, isso resolve um problema muito grande na minha vida, que é fazer isso manualmente para cada um dos grupos de vídeos. Eu simplesmente jogo tudo em uma pasta, tá? E ele vai fazendo isso recursivamente. É claro que eu não vou fazer aqui como exemplo, porque vai tomar muito tempo, tá? Então, vamos só dar uma olhada aqui no nosso script, e depois a gente faz uma demo aqui para ver como isso aí funciona de fato, tá? Se você quiser dar uma olhada, isso está disponível no meu LinkedIn também. Então, aqui eu coloquei a parte do cabeçalho, que eu sempre faço. Coloquei aqui os créditos para o post do Geolinux, que foi daqui que eu tirei a ideia de fazer isso, né? Botei aqui o que ele faz, configuração, que eu escrevi configuration aqui, eu tenho que mudar, perdão. Está em inglês. Aqui eu mostrei como fazer, basicamente, uma instalação dele. Então, como você consegue criar um link simbólico, que aí fica mais fácil, você pode chamar o script dessa forma, ao invés de passar todo o caminho, você simplesmente chama o nome dele, tá? Porque ele vai estar dentro de um diretório da variável path. Isso aí você aprende tudo lá no meu curso de shell script, no meu curso de Linux para LP e Essentials, tá? Então, aqui tem as versões. Eu tive que corrigir um bug recentemente, um bug bem cabreiro. E foi, então, para a versão 1.1, tá? Era um bug do próprio find, tá? Foi bem interessante encontrar isso aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas variáveis primeiro. O destino converter, você pode ver que ele armazena a variável 1, que é o primeiro parâmetro que eu passo. Então, sempre eu vou chamar o arquivo do meu script, mais um diretório. Ele vai fazer uma busca recursiva dentro desse diretório aqui. Então, esse diretório vai estar dentro da variável destino converter. Basicamente isso, tá? O ifs é uma variável pronta do próprio shell, que vai definir um delimitador. Geralmente você pode delimitar isso aí, tá? Como, sei lá, quero usar um dois pontos, quero usar, sei lá, você escolhe o delimitador. No caso aqui, o ifs, ele vai ser uma linha em branco, tá? Isso é interessante porque o próximo comando que eu executar, que é um find, ele vai fazer várias linhas em branco. Então, o meu for, ele vai entender que cada uma dessas linhas vai ser um índice do meu array por conta do ifs que eu declarei aqui em cima. Então, isso aqui é uma variável que esse comando for vai entender que cada linha em branco, cada linha quebrada, vai ser um item novo que ele vai ter que adicionar nesse for, tá? Bom, o que a gente faz aqui também? A gente basicamente pega aqui o diretório, que é o diretório conversão, que é o diretório onde está cada uma das coisas que eu estou aplicando. Então, olha só, eu procuro aqui por todos os arquivos que tenham essas extensões, tá? E no final eu dou um print com porcentagem H. Porcentagem H significa que ele não vai mostrar o nome do arquivo, e sim o diretório onde está esse arquivo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou entrar aqui na linha de comando, eu vou entrar aqui no diretório, perdão, aqui eu vou entrar aqui no diretório vídeos, aí eu vou aqui entrar em for fasters, editando, e vou entrar aqui em nextcloud, tá? Se eu der aqui um find menos iname todos os pontos move, ó, ele me retorna então o diretório que ele está, que é o diretório ponto, o diretório local, e aqui o nome do arquivo. Nesse caso, se eu der aqui um menos print, porcentagem H, e quebra linha, olha só, ele mostra só o diretório local, vamos voltar um aqui, e vamos executar aqui essa pesquisa, percebe que ele encontrou todos os diretórios que tem algum desses arquivos, mas ele printou só o diretório, o nome do diretório, e não o nome do arquivo. Se eu tirar esse print daqui, ele mostra o nome dos arquivos, tá? Então, nesse for aqui, eu estou adicionando a saída do comando find, que são todos os diretórios, e cada um dos diretórios ele passa dentro desse for e é adicionado nessa variável, tá? Então, agora eu sei todos os diretórios que eu preciso executar, perfeito. O que eu faço dentro desse for em cada um desses diretórios? Se o diretório convertidos não existir dentro desse diretório, eu vou criar, tá? Então, se ele já existir, eu obviamente não vou criar, porque senão é retrabalho. Então, eu sempre valido se ele já existe com isso aqui, e aí, se ele não existe, eu vou criar ele, perfeito? Agora, o que eu faço aqui? Eu valido se o último diretório é igual ao diretório conversão, tá? Por que isso? Se eu não validar isso, ele vai fazer uma execução repetida, tá? Você pode ver aqui, ó, se eu botar sprintf, isso aqui seriam o quê? Três, seis, sete execuções. No meu caso, vai ser só uma, porque eu estou sempre validando se o último diretório executado é diferente, tá? Se ele for diferente, é porque ele vai executar de novo. Então, olha só, ele vai executar nesse diretório, certo? Quando ele mudar para esse diretório, ele vai ver que o anterior é esse cara aqui. Como eles são iguais, ele não vai executar, então ele vai vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá. e quando ele chegar nesse cara aqui, ele vai ser diferente do último. Aí, ele vai entrar e vai executar. Então, eu fiz esse if, basicamente, para evitar retrabalho, né? Porque senão ele ia converter várias e várias vezes os mesmos vídeos. É uma gambiarra, mas funciona bem, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um outro for que eu vou fazer dentro de cada um desses diretórios. Perceba que como cada diretório tem vários arquivos, eu preciso encontrar esses arquivos dentro desse diretório específico, certo? Então, nesse caso aqui, eu encontro os arquivos. Então, você pode ver que é o mesmo find, mas ao invés de ser um h, ele é um f, para encontrar somente o nome dos arquivos. Então, perceba, se eu rodar esse comando aqui, encontro todos os arquivos que mostram também as pastas onde eles estão. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui o menos printf, porcentagem f contra barra. Então, ele mostra só o nome do arquivo, tá? Como isso aqui vai ser executado já dentro do diretório conversão, que é o diretório que está aqui em cima, então, eu vou ter somente os arquivos dentro daquele diretório, certo? Como eu vou ter o nome de cada um dos arquivos aqui, eu só preciso pegar o nome desse arquivo e converter ele e jogar dentro da pasta convertidos que foi criado dentro daquela pasta, tá? Já aqui já começa a ficar um pouco complicado que eu acabei complicando um pouquinho a lógica, tá? Eu espero que eu possa melhorar isso aqui e deixar ele com um desempenho melhor. Mas, por enquanto, está funcionando assim, tá, galera? Sempre começa assim. Eu começo sempre com o código totalmente ruim, nada otimizado e depois eu começo a lapidar ele, melhorar ele, tá? Então, aqui, olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi enquanto eu desenvolvi esse script. Por isso que é interessante você desenvolver isso aí, porque você acaba aprendendo várias coisas, né? Então, olha só. Se esse arquivo ainda não existir, então, por exemplo, eu imagino um caso onde eu já converti, ele converteu só a metade, talvez. E aí eu não quero reconverter aqueles que já converteram. Então, se ele não existir, aí eu vou converter. Se ele já existir, eu não vou converter, tá? Perceba que aqui eu utilizei essa função aqui, ó. Essa função, ela faz com que seja removida a extensão atual e seja substituída por .move. Por que isso? Você pode ver que eu tenho alguns arquivos que não são .move, tá? Agora eu acho que eu tenho só .move, mas tem casos aqui onde eu tenho .mp4, onde eu tenho .mkv. E nesse caso, se eu tenho .mkv e o convertido sempre vai ser .move, eu preciso substituir isso aqui para .move para validar se ele já existe. Então, eu pego o arquivo que foi encontrado dentro desse for aqui e eu substituo a extensão dele para .move para validar se ele já existe. Se ele já existir, ele não vai executar. Agora, se ele não existir, aí ele vai fazer a conversão de fato. Então, faz um ffmpeg, que é o comando para fazer a conversão do vídeo, a conversão do codec. No diretório conversão, barra arquivo conversão e eu vou colocar ali dentro do convertidos na extensão .move. Então, quando ele tiver extensão .mp4, por exemplo, ele vai tirar o mp4 e vai colocar .move no final. Então, aqui você consegue manipular a extensão do arquivo, tudo que vem depois do ponto, basicamente. Ele vai fazer essa substituição. E aqui eu mudo aquela variável que eu valido aqui em cima, certo? Se o último diretório é diferente ou é igual. Então, aqui eu mudo o último diretório e vai para o próximo e vai fazendo isso recursivamente. Então, provavelmente você não entendeu nada, ou talvez entendeu um pouco, talvez você consiga tirar alguma ideia. O meu objetivo aqui não é que você entenda o que esse script faz, é basicamente que você entenda que dá para criar soluções e que talvez eu consiga fomentar isso em você a criar essas soluções. Outras coisas interessantes aqui, você pode ver que eu estou quebrando as linhas dos comandos com o contra-barra para deixar ele sempre indentado. Senão, ficaria uma linha muito longa. Então, assim fica mais fácil de ver cada parâmetro que está sendo enviado. É uma boa prática para você fazer também. Aqui eu estou fazendo um if de forma reduzida, onde eu utilizo o parâmetro e, que é um end. Então, se essa condição anterior for verdadeira, então ele vai executar o ffmpeg, e basicamente é isso, então ele vai fazer a conversão. Vamos fazer um teste aqui, olha só, só para mostrar para você como é que isso aqui está sendo feito, se eu der um it to da vince, que é o meu script, ele mostra que ele está instalado aqui. Se eu der um ls-l nesse cara, ele é um link simbólico para esse script aqui que está dentro do meu barra home. Então, é isso aqui que eu basicamente ensino a fazer, porque por ele estar dentro do local bin, eu consigo chamar ele direto pela linha de comando e passar um diretório. Então, você pode ver aqui, deixa eu ver se é o diretório contábil, não, o nextcloud aqui, o nextcloud ele tem arquivos .mkv, arquivos .move, .move maiúsculo, mp4, então, esse diretório aqui eu vou passar para essa conversão. Como é que eu faço isso? Tudo é vinte, e aí eu passo o diretório, no caso aqui, barra home, barra mateus, barra videos, editando, ah, forfasters, editando, e aí, nextcloud, tá? Então, tá lá. Começou a converter, ó, criou o diretório convertidos aqui, e está começando a converter. Está pegando primeiro o mobile, pode ver que ele é .mp4, mas na conversão, eu tirei o que estava depois do ponto e botei um .move aqui no final. E a mesma coisa vai ser feita para todos os arquivos no formato .move e formato .mkv, porque foram esses formatos que eu adicionei no meu find. Ele vai encontrar todos os .move, .mp4, .mkv e o ebm, que alguns vídeos que eu já fiz saíram nesse formato e eu precisei converter, tá? Então, aqui ele vai fazendo todo esse processo e assim que finalizar, eu mostro aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, acabou de finalizar aqui a conversão. Se você entrar aqui no diretório convertidos, pode ver que todos eles estão no mesmo formato, formato .move, tá? E todos os vídeos aí foram convertidos e prontos agora para ser importados para dentro do DaVinci Resolve para fazer a edição deles, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso tenha aberto um pouco a mente de vocês para pesquisar um pouco mais sobre isso e criar as próprias automações de vocês. se vocês curtem esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa mostrando soluções que eu crio para o meu dia a dia para tentar ajudar vocês, comenta aí para eu saber, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo e valeu! E aí E aí